Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online. Hoje eu quero comentar essa decisão tanto quanto controversa, sei lá, radical da Rockstar pra essa semana no Red Dead Online em basicamente banir todo e qualquer modo PvP com trava de mira. Então, se você quer jogar algum modo PvP nessa semana, você vai ter que jogar com a mira livre. Não tem essa de você travar a mira, né? Tipo, geralmente antes ela deixava uma série em destaque com a mira livre e os demais modos ali todos eram com a trava de mira convencional e tudo mais. Porém, dessa vez ela realmente chutou o bot e falou assim, não, agora não tem essa não. Todo e qualquer modo ali que você queira entrar pra jogar PvP vai ser com mira livre. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai ter que ver o histórico da Rockstar quanto essa trava de mira, cara. Porque inicialmente o Red Dead Online lançou lá na sua versão beta e desde a versão beta o pessoal já reclamava dessa trava de mira, né? Porque uma vez que a gente tava jogando a campanha ali, o modo história convencional, single player, você não tem muitos problemas ali com a mira porque você tá mirando aí NPCs. Os NPCs tão mirando você, eles erram uns tiros meio idiota e tudo mais. Mas o jogo ele é meio ali, passa um pano ali na hora que você tá nos confrontos e tudo mais. Porém, no online a coisa é mais embaixo. Então, o pessoal acabou percebendo que essa trava de mira era tipo um câncer do online porque você tava lá andando de boa e de repente, pum, do nada tomava um HS ali de um cara que nem sabe jogar direito. Mas por ter a trava de mira o cara tava lá na PQP e acertava uns headshots ali impossível. Só que isso era apenas a ponta do iceberg, porque os comandos tinham vários outros problemas. Inclusive, eu já fiz mais de um vídeo aqui no qual eu falei que eu mandei e-mails pra você estar dando sugestões de como aprimorar os comandos e tudo mais, né? Por exemplo, você não tinha qualquer informação de onde você estava tomando dano. Então, o radar não ajudava muito porque a hora ele mostra onde é que os inimigos estão, a hora ele não mostra, né? O cara pode estar do seu lado que ele não aparece no radar algumas vezes. Então, você tá lá andando e de repente você morre do nada com um tiro na cabeça porque o cara nasceu do seu lado, ele travou o mira em você de uma maneira simples, fácil e colocou no seu cabeça de uma maneira mais fácil ainda. Por trocadilho, ele já era, já deu um HS, ele não precisa nem ser bom, nem nada do tipo. O jogo, ele lhe dá essa facilidade pra pessoa em questão. Pra trocar de arma também, ainda é burocrático, eles não mexeram ainda, é uma coisa muito arcaica ao meu ver. Pra você selecionar um item, pra você usar um consumível, pra você tomar um tônico. Se você viu alguma live minha ali, eu fiz algumas lives só jogando PVP, cara, mano, o que de item eu usei é errado ali, porque eu tô no meio da trocação de tiro, aquele negócio pau comendo e você precisa de uma rapidez, né? E uma precisão rápida ali pra você usar um item e simplesmente os comandos como estão, eles não proporcionam isso. Enfim, eram críticas atrás de críticas atrás de críticas nesses controles do Red Dead Online no caso, né? E a Rockstar, ela foi, digamos, tentando se adaptar ali no caso, ela tentou mudar algumas coisas. Por exemplo, inicialmente, a pessoa travava a mira, independente de onde você tava correndo, como você tá correndo, a mira continuava travada, né? Então, se a pessoa tá vindo e fazendo um zigue-zague em você, a mira ficava travada no cara, não importa se você tivesse mirando a cabeça, no pé, no joelho, a mira ficava sempre travada na pessoa, né? Depois ela alterou isso, ela fez com que a mira, ela trave na pessoa, uma vez que você trava ali, ela vai travar no torso, no caso, né? Porém, se você for querer acertar a cabeça, ou seja, você vai ter que movimentar um pouco a mira no caso, ela deixa de travar, ou seja, ela deixa de seguir a pessoa no caso. Então, isso dá uma dificuldade maior ali pra você dar um HS caso a pessoa esteja em movimento. Se ela tá parada, ela vai travar, você coloca a mira ali um pouco mais pra cima, continua dando seu HS sem problema nenhum. Mas se ela estivesse ruxando em zigue-zague ali, seria um pouco complicado. Você até travaria a mira dela, mas uma vez que você quiser acertar a cabeça, a psíquica, você desse um toquinho pra cima, pra mira subir na cabeça, deixava de seguir a pessoa em questão, e aí ela tava em zigue-zague, e aí já viu, né? Então, ela fez essas alterações, porém, surtiu pouco efeito, né? Isso um pouco mudou a opinião do pessoal. E agora, mais recentemente, ela meio que chutou o balde, no caso, e repaginou, remodelou, enfim, ela alterou muitas coisas no comando. Deixou muito mais rápido, muito mais responsivo. Até a detecção de colisão, no caso, era uma coisa muito burocrática. Às vezes, por exemplo, você ia em algum acampamento ali, num esconderijo de bandido, né? Geralmente tem várias coisinhas no chão, tem um cacifo aqui, tem um barrilzinho ali, uma coisinha aqui pra colar, não sei o quê. Cara, antigamente, se você quisesse passar correndo ali pelo meio do negócio, qualquer coisinha que estivesse no seu caminho, qualquer caixazinha, qualquer pedrazinha, qualquer pequeno obstáculo, seu personagem travava. Você ia lá pra um travar, opa, peraí, você movia pra um lado pra ele destravar e travava de novo. Cara, era uma coisa muito, assim, ridícula, no caso. Agora, eles meio que mudaram isso, eles deixaram o seu personagem um pouco mais, digamos, ágil nessa questão. Então, ele não vai parar por qualquer coisinha que tá no caminho dele, né? Pode ser uma pedra, pode ser uma caixa aqui e acolá. Ele vai meio que escorregar e escorregando, no caso, ali, e continuando reto ali na sua corrida. A velocidade de recarregamento das armas pra você preparar a arma também tá muito mais rápido, no caso. E, principalmente, ela mudou como a mira funciona, né? Porque, antigamente, por exemplo, a pessoa que estivesse jogando em primeira pessoa, ela tinha uma vantagem em relação à pessoa que estava jogando em terceira pessoa. Porque, uma vez que a pessoa estava jogando em primeira pessoa, ela mirava e, se ela continuasse andando com o analógico esquerdo ali, no caso, ela continuava focada na direção, né? Que ela estava mirando e ela podia fazer zigue-zagues ali, tudo mais. Então, para você jogar com uma sniper, por exemplo, ela era muito melhor em primeira pessoa do que em terceira pessoa. Porque, quando você estava em terceira pessoa, você não tinha essa velocidade, os comandos não funcionavam dessa maneira, o personagem virava o corpo na hora de você mirar, no caso. Então, era muito mais burocrático, no caso. Só que, agora, não. Ela padronizou. Então, você pode estar com uma sniper em terceira pessoa, mirar para um lado e ficar correndo de um lado para o outro, porque o seu personagem vai fazer o tal do zigue-zague também. Então, tanto primeira pessoa quanto terceira pessoa, agora, estão meio que padronizados. Isso até meio que, digamos, me incentivou a usar mais a sniper. É muito mais fácil você usar, muito mais recompensador você usar snipers nos modos agora. Tanto é que, se você viu, novamente, em alguma live minha, você vai ver que eu usei e faço muito uso das snipers, porque isso facilita demais. É uma coisa padrão, praticamente, em qualquer outro jogo de tiro, esse comando atual do Red Dead. Só que, agora, que eles trouxeram isso para o jogo. Então, depois de todas essas mudanças, remodelagens, digamos assim, nos comandos do jogo, ela se sentiu confortável, a Rockstar se sentiu confortável em colocar modos com mira livre. E, de fato, os modos com mira livre, eu gostei bastante, cara. Você, realmente, tem mais chance de contra-atacar. Se você está, por exemplo, andando de um lado para o outro, e, de repente, alguém atrás de você começa a dar tiro em você, você começa a perder vida, escambau. Você, digamos, tem uma chance mais real de tentar se defender, no caso. Primeiro que você vai ser informado de onde está vindo o tiro, né? É uma coisa que não tinha antes. Segundo, a pessoa não vai sentar o dedo ali, sabendo que todo e qualquer tiro que ela dá vai acertar você, né? Ela tem que, de fato, mirar em você. Então, se você pular para o lado, usar uma skill, você ainda ganha, digamos, uma sobrevida ali. Você pode até tentar contra-atacar. Ou seja, o jogo, agora, passou, digamos, a recompensar quem, digamos, se aprimora nos PVPs, né? Então, a pessoa que é noob ali, no caso, que antes só parava, mirava, atirava e pronto, acabou. Agora, ela vai se dar mal. A pessoa, realmente, de fato, tem que se aprimorar nos comandos, né? Na movimentação, nos covers, o que vai fazer, como vai fazer na mira, principalmente, né? Não basta apertar a mira que já vai travar na pessoa, não. Ela tem que, de fato, mirar na pessoa. Isso, inclusive, até me lembrou uma entrevista que a Rockstar deu, que eu, inclusive, acabei cobrindo aqui essa entrevista no canal, né? Eu fiz um vídeo sobre essa entrevista, no caso, no qual a Rockstar falou que ela esperava que os modos PVPs do jogo fossem mais populares do que acabaram sendo, no caso, né? Pelos números ali do pessoal que jogava os PVPs, segundo a Rockstar, estava bem abaixo do que eles esperavam e, obviamente, tinha muitos motivos, porque tem muitos problemas, os controles, enfim, né? Nem os modos de jogo. Acho que os modos de jogo são até bacanas, né? O problema, realmente, era o jogo. Você tinha que jogar contra os inimigos e contra o controle travado e arcaico do jogo. E, assim, agora resta saber como estão esses modos de mira livre, né? Será que eles estão sendo um sucesso? Será que realmente o pessoal gostou desses modos de mira livre? E por isso que ela chutou o balde e colocou agora todos os modos com mira livre? Ah, vai agora, vai ser assim, ó. O PVP vai ser tudo mira livre, pelo menos essa semana, no caso, né? E também tem uma coisa aí. Vamos lembrar que o Red Dead para o PC está chegando, né? Vai ser agora mês que vem, no dia 5. E, obviamente, que travar mira no PC não faz muito sentido, né? Dependendo se você joga com o controle ou não. Se você joga com o mouse, não faz sentido nenhum mira travada, no caso. Porque o mouse é, talvez, o controle, a mecânica ali, né? O acessório mais preciso para jogos de tiro. Então, assim, eu acho que esses modos com mira livre podem estar tendo mais sucesso do que os modos com a mira travada. E por isso que ela tem chutado o balde da maneira que ela chutou nessa semana. E também ela pode já estar preparando o terreno para a versão de PC, né? Como eu disse. E, quem sabe, um modo livre com mira livre. Imagina agora o jogo todo ali, um modo livre, inclusive, todo com mira livre. Então, eu acho que isso seria, na minha humilde opinião, sensacional. Eu, realmente, espero que ela introduza um modo livre com mira livre, porque aí, realmente, a parada é mais embaixo. Ali, a pessoa que quer grifar, que quer casar o caos, não basta apertar botão para travar a mira, não. Vai ter que mirar, vai ter que ser bom no tiro mesmo, de fato, né? Não basta só mirar e pronto, acabou. Aquelas pessoas que querem zicar lá a sua entrega de vendas de produtos, então, ela vai ter que... Não é só chegar e apertar um botão com a explosiva ali e pronto, acabou. Não, não. Ela vai ter que, de fato, saber mirar, tudo bonitinho. Tudo bem que ela pode usar a carta na mira da morte, no caso, mas isso já vai ser um... Vai ser mais uma etapa, né? Vai ser mais um obstáculo. Ela vai ter que ficar usando ali, se ela quiser, realmente, de fato, ter uma mira, entre aspas, boa. Se ela, de fato, introduzir um modo livre com mira livre, eu só vou jogar esse modo ali fácil, cara. Eu acho muito mais justo. Então, é bom a gente meio que prestar atenção de como será o comportamento da Rockstar daqui pra frente. Será que semana que vem ela vai continuar agora com esses PVPs de mira livre, né? Será que agora ela vai insistir ainda mais nesse estilo, no caso, né? E quem sabe, de fato, aí, introduzir um modo livre com mira livre, né? Isso parece até um trava-língua. E você, o que você acha dessa, quem sabe, possível nova abordagem do jogo, né? todo ele em mira livre. Eu acho, como eu já disse, né? Maravilhoso. Espero que realmente isso aconteça. E você, você prefere como está? Ou você acha que um modo livre com mira livre seria uma coisa muito mais da hora, muito mais justa ali, muito mais pá, muito mais interessante, né? Enfim, comente aí embaixo se você está jogando Red Dead, quer saber tudo sobre Red Dead, dicas, guias, notícias, absolutamente tudo sobre Red Dead. Siga o meu canal, se inscreva, clique no sino, siga minhas páginas ali, nas redes sociais, que eu vou estar sempre postando todas as novidades, dicas, guias e tudo o que você precisa saber sobre Red Dead online. Eu gostaria também, óbvio, de agradecer aos patrocinadores do canal, que me motivam ainda mais estar fazendo sempre conteúdo novo referente a Red Dead e qualquer outra coisa, né? Porque aqui a gente não é obrigado a ter um foco em um único jogo, né? Mas, de qualquer maneira, agradecer bastante aos meus patrocinadores. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho